Então, vamos lá. É verdade que são quatro, gente? Quatro filhos? Um, dois, três, quatro, seis? São seis, na verdade. Como assim, galera? Que pique é esse? São seis filhos. Meu Deus! Seis filhos das mais diversas idades. A mais velha tem 25, que é a Vitória, e o mais novinho tem quatro anos, que é o Israel. Então, a gente tem aí uma experiência na juventude agora, né? Depois dos 40. Minha nossa! É bastante filho, hein, gente? Tem que ter pique, hein? É bastante, sim. Eu digo que foram experiências que a gente viveu lá com uns 20 e poucos, né? E aí, depois, agora, a maternidade, depois dos 40, trouxe pra gente novos desafios, né? E um deles é a maternidade... Ih! Cortou teu áudio. Um deles é a maternidade atípica. Aí, pronto, pronto. Um desses desafios, a senhora, é a maternidade atípica? É isso que você disse? É, eu digo, a gente viveu, né? Somos pais já há muitos anos, mas vivemos essa maternidade agora, né? Paternidade pós-40, mas também com desafios, né? Novos desafios, que é criar essa turminha, que é criar essa turminha, né? Que foram diagnosticados, né? Com transtorno do espectro do autismo. Um tem 4 e um tem 5 anos. São os dois mais novos. São os dois mais novos. E foram diagnosticados com autismo. Conta um pouco da história deles pra gente. A gente tem visto um pouco da história com... O Manuel tem colocado algumas coisas. Eu acho muito legal e por isso que a gente quis conversar com vocês. Porque, primeiro, porque vocês são pais absolutamente ativos na criação dos seus filhos. E é muito difícil ver um pai homem nesse papel, nesse lugar. Então, eu admiro, assim, muito e sou muito fã dos vídeos que o Manuel posta. Porque vocês, de fato, colocam a mão na massa. Assim, vocês entram em ação com as crianças. Vocês fazem técnicas pra regulação comportamental. Mas de um jeito naturalista. Não é de um jeito que ignora a criança. Não é de um jeito que, enfim, que é pra diminuir o sofrimento, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dos filhotes de vocês. Eu vou falar do... Ih, cortou de novo o teu áudio, Dinorah. Voltou? Voltou? Vou falar de uma parte que é muito importante. Que foi quando a gente... No início do lockdown, lá no meio da... Antes de iniciar a pandemia. A gente já via sinais no Ezequiel. De autismo. E acho que, como muitas famílias, foi ao pediatra, conversou com o pediatra. E o pediatra, naquele momento, não identificou nenhuma característica. E, naquele momento, a gente estava se mudando pro Rio de Janeiro. A gente foi pro Rio. Onde a gente conheceu lá o doutor Daniel Becker. E, na verdade, eu fui pra falar do Isael de quatro anos. Porque, na época, o Isael tinha... Tava completando dois. E a gente queria fazer uma socialização com eles na escolinha, né? Por entender que a pandemia também tirou o convívio social das crianças, né? Bastante. A gente ainda vai sentir, provavelmente, isso ainda ao longo do tempo, né? E o Isael... Eu, assim... Sequer imaginava que ele também estava dentro do espectro, né? E foi conversando com o doutor Daniel, que a gente chegou também no diagnóstico do de cinco anos, né? Que é o Ezequiel. E aí, desde então, a gente vem... E, assim, as pessoas perguntam... É mais fácil você ter dois... É mais fácil quando são dois autistas dentro de casa? E é uma pergunta muito complexa e a gente responde não. Não é mais fácil. Porque são crianças, apesar de serem irmãos, são crianças com características diferentes por si só, né? Porque são ali dois ser humaninhos. E com características também diferentes, né? Então, a gente tem um não verbal, a gente tem outro verbal, a gente tem um não funcional. Então, a gente vai vivendo essas particularidades, né? E acho que uma das coisas que eu... E aí eu vou passar para o Manuel falar também. Uma das coisas que eu acho mais mágica é que, mesmo diante... Oi? Só vou arrumar a câmera. Mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia mesmo, né? E que existem, o Manuel, ele traz uma leveza para dentro de casa. De virar as crianças de cabeça para baixo, né? De brincar com eles e de... Até nos momentos de crise ou de... No caso do Ezequiel, que tem seletividade, ele sempre tentou trazer muita leveza. Eu acho que... E acredito que esse tipo de situação acaba deixando o ambiente mais leve, mais gostoso, mesmo diante de tudo que a gente vive, né? E eu converso muito com ele porque a gente sabe que não é um cenário, Maíra, que a gente observa. Pelo contrário, a gente tem um grande índice de casais que se separam depois que a família recebe o diagnóstico, né? E esse papel acaba ficando totalmente nas costas da mãe, né? Então, quando a gente tem um pai que é presente nesse dia a dia, realmente é muito bacana. Tá estranhando se ouvir falando, né? Não, mas se não tá ligado, tá tranquila. O Manuel sabe que mais de 70% dos pais de crianças com desenvolvimento atípico, com crianças com transtorno, abandonam as famílias, abandonam as crianças e se separam e, enfim, abandonam as casas antes das crianças completarem 5 anos de idade, mais de 70%. Eu não maquiei, né? Não tem problema. Eu tô virado em olheira, né? Tá tudo certo. Isso aqui é um pai que acordou às 3 da manhã, porque senão bastante a gente tem... Gente, eu tô virado num panda. A gente tem distúrbio do sono aqui, então... Que viagem que tá minha cara. Isso aqui é vida real oficial. Vida real oficial, sem maquiagem. Não, mas merecia, né? Um corretivinho não mata ninguém, né, gente? Mas tá tudo certo. Que horror que tá minha cara, gente. Você acordou às 3 da manhã por causa dos meninos? É que assim, né? Quem tem filho atípico sabe que precisa ter muita flexibilidade existencial. Basicamente, eu acho que eu defino assim. A pessoa precisa estar disposta a mudar os seus rituais de vida, de existência. E eu acho que foi isso que os meninos acabaram trazendo pra mim. Que sempre fui um cara workaholic. Fui um cara condicionado a trabalhar, a vencer, a contrariar as estatísticas do que eu vivi, do que eu era. E aí, quando os meninos chegaram, eles disseram, olha, vai ter que segurar a outra onda. E aí, eu acho que é muito interessante, porque quando você fala, Ah, Manoel, boa parte dos pais metem o pé quando vem uma criança típica. De fato, isso acontece. Eu acho que nós temos uma situação muito delicada quando a gente fala disso, Preta. E aí, se eu falar bobagem, você me corrige? Que é o seguinte. Eu tô falando, mas é que eu tô cortando as câmeras aqui também, tá, gente? Então, eu fico... Ah, é? É, porque é eu que faço aqui pra dinorar aquela manda. Caramba! É... Então, assim, uma coisa que eu acho que nós precisamos analisar quando a gente fala de paternidade atípica, é o seguinte. Primeiro, que o homem, quando ele recebe a criança, recebe a informação da criança, ele leva um tempo maior pra se conectar com ela. Ele leva um tempo maior pra se conectar com ela. A mãe, a conexão acaba sendo um pouco mais rápida, ou acaba sendo bem mais rápida, porque a mãe está gerando a criança. Ela tá vivendo a existência da criança. O homem não tá vivendo a existência da criança. Ele está vivendo o fato da criança. E o que que ele faz? Enquanto a mãe tá ali sentindo chutar, sentindo se mexer e tal, ouvindo o coraçãozinho e tal, e passando a mão, e sensorialmente se conectando com a criança, esse homem está imaginando o filho ou a filha que vai correr, que vai brincar, que vai pular, que vai fazer, que vai acontecer. Ele está projetando. É, ele tá idealizando. Ele tá projetando mentalmente. Certo. Quando chega uma criança atípica na vida da pessoa, aquela criança que ele idealizou, que ele não tocou, que ele não viveu, que ele só idealizou, ela existia na imaginação dele, ele olhava pra barriga da mulher e sabia que tava ali dentro, mas ele não sentia o chute. Quando chega essa criança, e essa criança não está dentro dos moldes, e eu não tô falando isso pra passar pano em cima, que a Dinorah já tá me olhando com a cara aqui de quem diz. É, já tô. É, a Dinorah... Não passa pano. A Dinorah tá me olhando como quem diz. Não vai passar pano pra marido fujão. Mas não é sobre isso, não. É, o que eu... É, não, você não faz ideia. Aqui eu... O chicote estrala aqui em casa. É, é, é... Mas o X da questão, quando eu trago, é o seguinte. É, esse homem, ele recebe uma criança, uma criança que não está dentro daquele desenho mental e emocional, daquela projeção que ele fez. Ou seja, e aí eu vou utilizar um termo muitas aspas em cima do que eu vou falar. É, o luto rola. Porque aquela criança que ele imaginou não vai existir. E aí, todas as fases do luto existem. Por mais que nós não tenhamos uma morte real. Não gosto de usar esse termo. Mas é ver, por mais que nós não tenhamos uma morte real. E boa parte desses homens que ainda não estão conectados com aquele ser, não conseguem sobreviver a essa fase. E aí tem algo... E o que eu tô falando pra você, porque eu tenho conversado com muitos psicólogos, muitos psiquiatras em cima e tal, não sei o quê. Inclusive, tem uma grande amiga sua, a doutora Simone foi amiga dela de faculdade. Ah, a doutora Simone. A doutora Simone foi amiga dela. Ah, a doutora Simone foi sua amiga de faculdade. E o que ela faz com vocês? Ela é a minha psiquiatra. Porque, óbvio, eu recomendo que todo pai, todo pai de criança atípica, todo pai atípico, ele vá fazer terapia. De preferência, com psiquiatra. Lá, gatinho. Não pula o rolê, não. Porque assim... Boa, mano. Tá pra esquentar pro teu lado. Boa. Aí, o que que acontece? A criança nasce, uma criança típica, quando ela nasce, o pai olha pra criança, aí quando tá ali com três, quatro meses, a criança começa a responder as conexões, né? Ele vai... E a criança... E aí começa a ficar gostosinho. Começa a existir uma comunicação e uma conexão. Perfeito. Quando estamos falando de uma criança atípica, essa resposta nem sempre vem na mesma velocidade. Essa resposta vem de outras formas. Só que o córtex primitivo desse indivíduo não consegue se conectar com esse tempo da criança atípica. E aí os laços começam a se romper com aquele serzinho. Laços que, inclusive, já estavam fragilizados por conta do luto do serzinho que tava na mente dele. Certo. Eu tô achando animal, se falar a real, assim, ó. Animal. Paralelo a esse processo, paralelo a esse processo, a gente tem uma outra questão que é muito séria, que são os dilemas da vida real, cara. Que é o seguinte, porpério, muitas vezes uma situação de depressão pós-parto, se o parto é um parto cesário, a mulher tem um período de recuperação, tem todo um desenho hormonal que vai acontecer. Ou seja, além de estar recebendo, e eu não estou passando pano, eu só tô dando com a perspectiva que a maioria dos homens não conseguem abrir a boca e articular o que passa. E eu falo porque eu vivo isso. E Vivi, além de você estar recebendo uma criança que não estava dentro do seu, abre aspas, desenho mental, a sua esposa não é aquela mesma que você conheceu, porque agora ela tá vivendo uma outra parada. Então tem dois seres muito diferentes na sua vida. Irmão, chega uma hora que o cara começa a dar o peripago no Chaves, e o cara meio que não sabe como agir, e não sei o quê. E aí, se a pessoa tem uma fragilidade moral, ou se a pessoa teve uma representatividade paterna equivocada, que em alguns casos a representatividade paterna equivocada pode causar o efeito reverso, como foi o meu caso, eu nunca tive pai, então quis ser o pai que eu nunca tive. Mas eu tenho cenários em que a pessoa nunca teve pai, então ele não teve um modelo para estabelecer paternidade. E aí, quando nós começamos a analisar nesse prisma, nós entendemos que boa parte dos homens que metem o pé, além da ser vergonhice da filha da putiça que vagabundo tem mesmo, existe uma situação de trauma, existe uma situação de trauma, existe uma situação de saúde emocional e mental, que a filha da puta não está sabendo lidar. E aí, como é que vamos gerenciar isso? Eu acho que parte da situação está em nós começarmos a cuidar da saúde mental dos homens, principalmente dos homens, quando vem uma situação de paternidade atípica. Eu, por exemplo, fui o cara que negou, quando a Dinorah chegou com um papo de que não, não sei o que, porque as crianças estão diferentes, não sei o que, eu conversei com o Daniel, falei, é por culpa da pandemia, as crianças estão bem, daqui a pouco as crianças tudo vão melhorar, está tudo certo, não mete essa não, a Dinorah Ossi. Então, assim, ela foi a insistente, e até hoje, a Dinorah, apesar de eu ficar metendo marra nos vídeos, metendo uma de que eu sou, isso, aquilo, quem estuda, pesquisa, lê seus livros, acompanha vídeos, acompanha pesquisas, na maioria das vezes, é a Dinorah. O que eu faço é pegar o que ela aprende e colocar na prática. Então ela vai lá e tal, não sei o que, eu vou lá, deito com as crianças no chão, mordo barriga, crio rituais, crio jogos, crio isso, crio aquilo, e aí a coisa vai funcionando. Dinorah está chutando eu aqui embaixo, dizendo que eu estou falando demais. Porra, Dinorah. Arrasou, arrasou. Meu, gente, por favor, equipe, time, vocês gravaram isso? Por favor, a gente precisa postar em todos os lugares, precisamos falar mais sobre esse lugar. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, Manuel, é muito verdade, cara. Muito verdade. Concordo 100% com tudo que você falou, porque, cara, é muito real. O cara vive um luto de uma criança que ele idealizou. Depois ele está com uma mulher que muda completamente. Eu estou saindo agora de um porpério. Cara, a gente vira chata do rolê. A gente fica diferente. A parada muda por um tempo. E depois ele encara uma realidade de ter que, então, elaborar o filho e internalizar, então, essa nova criança que dá mais trabalho, que tem mais transtorno do sono, que tem uma comunicação diferente, que não é do jeito que ele está acostumado, que vai dar mais trabalho, mais gasto, mais tudo. E aí o cara, às vezes, dá um tilt. Dá um tilt. E eu nunca tinha pensado por esse lado. Cuidar da saúde mental dos pais homens. A gente sempre fala muito das mães. E eu achei isso bem interessante. E existe também, Maíra, uma cobrança social para os filhos perfeitos. Mas o que é o filho perfeito? É aquele filho comportadinho, que não faz arte, que diz sim, ok, sim, senhora, não senhora. E aí tem uma outra coisa que eu também aprendi com o Manuel, eu digo que a gente aprende muito um com o outro, que é quando eu entendi que eu tinha crianças de 4 e 5 anos, que faziam artes de crianças de 4 e 5 anos, e quando era o autismo. Então, foi um exercício muito complexo para a gente entender. Então, por exemplo, Isael. Isael foi uma criança que nunca teve prazer no banho. Sempre chorou muito. E como a gente vê, aqui em São Paulo, quando ele nasceu, temperatura muito baixa, e eu que sou gaúcha, sempre quis colocar muita roupa nele para poder não ficar com frio. E até então, ele tinha muita dificuldade para dormir. Caiu? Não, caiu não, pode continuar. Tinha muita dificuldade para dormir. E aí, um dia, eu tinha enchido ele de roupa, e aí ele colocou a mãozinha dele, porque ele é não verbal, aí ele colocou a mãozinha dele no zíper do casaco. E aí eu falei, não, filho, não pode, né, porque vai fazer muito frio de noite, de madrugada. Aí ele pegou e colocou a mão de novo, aí eu tirei o casaco. Aí ele pegou e colocou minha mão na calça, e eu tirei a calça. E aí ele pegou e colocou minha mão na fralda, e eu tirei a fralda. Aí ele virou de bruxo por alguns minutos e dormiu. Aí depois que ele dormiu, eu fui lá vestir uma roupinha mais leve, então desde então eu entendi que aquele monte de roupa não estava permitindo que ele dormisse melhor. E aí a pediatra, né, o pediatra depois virou pra mim, assim, a neuro, né, que deu o diagnóstico pra ele. Ela disse, de Nora, quem é que em casa soa muito de noite? Falei, Manoel. Manoel dorme vestido e acorda sem camisa, assim, destapado. E ela disse, ele também, ele também sente calor, né. Ele também tem o metabolismo rápido, por isso que ele transpira muito. Então, esse excesso de roupa pra ele dormir não tem deixado confortável. Então, a gente tinha que entender quando era ali realmente o DNA, ou a criança de 4, 5 anos que herdou características do pai e da mãe, e quando que era o autismo. Então, tem essa questão do sono, sim, a gente sabe que tem distúrbio do sono, é bastante comum. Mas, tinha também só uma criança que, tipo, sente muito calor. E ele só não conseguia dizer isso, né. Então, a gente tenta transformar, tenta, eu digo que a gente observa muito os meninos. E é muito complexo, porque diante da rotina que a gente tem, e das mulheres também, grande parte, a gente tá aqui fazendo café da manhã, mas pensando que tem que fazer o almoço, que tem que ir no mercado, e tem não sei o quê, e tem a reunião com a terapeuta, e tem... E aí, tem horas que a gente não para pra observar, né. E como é importante a gente observar as crianças, e entender quais são as mensagens que ele emite, que eles emitem pra gente, né. Então, eu acho que a gente devia compartilhar mais isso, né, com as pessoas que seguem a gente. Da importância de observar, porque eles se comunicam muito. E a gente acaba entendendo que, às vezes, somente falar é a comunicação, né. Mas eles se comunicam o tempo todo, né. E a gente precisa observar pra entender isso. Você conseguiu se conectar, porque você tá ligada, né, nos sinais não verbais, mas que são linguagem também. Você tá atenta aos movimentos, aos sinais sutis, onde ele coloca a mão, quer dizer, se você tá perdida em só, e ficar esperando o resultado final, que é a fala completa, e ele dizer, mamãe, tire, por favor, o meu casaco, você vai perder um momento desses que foi lindíssimo, de você conseguir entender sua criança. Olha que coisa linda, né. Você conseguiu se comunicar com ele, porque o autista, ele não é incapaz, ele só precisa dessa acessibilidade. O autista precisa de alguém que consiga entender, se comunicar com ele. Precisa desse acesso a ele. E não vai vir de uma forma, de uma comunicação tradicional. Vai vir por outras vias. Por isso que a gente precisa aprender a ler as microexpressões faciais, fazer microanálises funcionais. Animal, animal. E isso só acontece com pais absolutamente presentes. Eu costumo falar, eu nunca vi um caso de sucesso sem pais, inteiramente presentes. Não é, tô aqui com a criança, mas tô no celular. É por inteiro. É de verdade, ali, conectado. Eu nunca vi um caso de sucesso sem pais assim. E quando eu chamo caso de sucesso, eu não tô falando de uma criança que aprendeu a falar, interagir, diminuiu atrasos e diminuiu prejuízos. Eu tô falando de uma criança que é feliz. É isso que eu chamo de caso de sucesso. Uma criança que é feliz, que conseguiu, do jeito dele, se fazer entender, conseguiu, do jeito dele, se conectar com o ambiente que tá junto com ele e ser feliz. Porque ele conseguiu se expressar. Olha aqui, olha como ele deve ter se sentido quando ele... Cara, minha mãe me entendeu, mano. Minha mãe me entendeu. Ficou toda arrepiada de pensar assim. Imagina o que ele sentiu. E desde então, eu entendi que ele é muito calorento. Então, a gente sabe que a temperatura do banho é com a água mais fresquinha do que o outro, que pede mais quente. E menos roupa. Então, por isso que é a importância, né? Eu sei que no dia a dia, Maíra, é extremamente complexo isso. É complexo no sentido de como é que a gente administra trabalho, a rotina de casa, quem tem mais filhos, né? Como a gente, né? E como muitas pessoas, né? Que tem outros filhos. Como é que você administra isso, né? Tem horas que a gente precisa colocar, separar essas caixinhas. E a gente teve que aprender isso. A separar as caixinhas. E cada um tem a sua necessidade, né? Cada filho tem a sua necessidade, independentemente se ele é atípico ou não, né? Então, quando a gente começou a fazer esse exercício, a gente começou a ter um pouquinho mais de tempo. E eu acho que o fato também de entender que eles precisam de um pouco mais de tempo pra chegar no lugar que outra criança, né? Típica chegaria. Eu acho que isso também acalmou um pouco a gente. Porque a ansiedade é muito grande. Eu lembro que o Israel começou a fazer fono e a primeira pergunta que eu acho que é universal das mães é... Quando ele vai começar a falar. É! E ela disse de norais existem muitas etapas antes, ele vai se comunicar. Até falar existe aí um caminho longo, né? Pra sair a danada da vozinha. Eu percebo muito amor em vocês. Entre vocês, nos posts com as crianças, nas condutas que vocês têm em momentos difíceis. Manuel, que amor... Da onde vem tanto amor? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que... A primeira coisa que eu tenho pra mim com muita convicção é que o amor que eu tenho pelas crianças é a expansão do amor que eu tenho pela Dinorá. Dinorá é a pessoa que eu escolhi pra viver minha vida. A pessoa com quem Deus me presenteou uma existência. Então, assim... Se eu não nutrir o amor que eu tenho por ela todos os dias e vê-la como a mulher da minha vida, esse amor que vai esmurecer por ela vai acabar, de certa forma, ressecando o amor que alimenta a convivência com meus filhos. E aí eu vou ter que reinventar esse amor num formato meio anomalíaco pra poder amar eles não amando ela. Então, assim... Vai dar um trabalho da porra. Eu não tô por esse trabalho. Então, assim... Vou fazer a manutenção do meu amor. Vou cuidar da minha pretinha e me lembrar que ela é uma mãe atípica, mas ela é uma mulher. Uma mulher que é ali, quer ganhar um chamego, entendeu? Quer ser chamada de gostosa, quer... Gente, não é porque a mãe ela tem um filho atípico que toma um tempo que ela deixou de existir. Então, você que é pai que tá aí do outro lado, cara, crie um arranjo na sua vida, fortaleça a rede, volte a falar com aquela sua irmã que você não fala, vá lá, faça um almoço gostoso pra sua sogra, pra na hora que o bicho pegar, você ter com quem deixar a criança vai ir no motel. Porque vamos ser assim... Não, gente, mas é verdade, muitos pais atípicos abnegam da vida sexual quase como se agora nós tivéssemos uma missão sagrada e... Não, entendeu? Então, assim, precisa ter uma preservação natural da intimidade do casal, da cumplicidade do casal, do tocar na pele, do sentir. E é muito difícil porque, por exemplo, de norar, como vocês viram, fala pra caramba, que as pessoas pensam que o comunicador da família sou eu, não sou, de norar fala muito mais que eu, muito mais que eu, mas a de norar é um bicho do mato, de norar gosta de sair, quer ficar em casa, não sei o quê, não quero sair, não quero fazer, não quero acontecer, é uma luta da porra pra conseguir fazer de norar sair. Assim, pra levar de norar pra conhecer a Oprah, foi uma luta, você não tá entendendo. De norar não queria ir conhecer, eu falei de norar, não vou discutir com você, bota a roupa pra não conhecer a Oprah. Chocou lá, conheceu, deu beijo na Oprah, ficou feliz pra caramba. Então, assim, eu acho que é fundamental que um casal que tem uma criança típica, lembrem-se que vocês são um casal, senão o casamento vai acabar. É fundamental que vocês façam isso, é fundamental que vocês se toquem, é fundamental que vocês fortaleçam a rede de apoio, e isso é uma lição que as mulheres aprenderam muito rápido, e nós homens ainda não chegamos nesse estágio, que é você virar e dizer, cara, eu não vou conseguir fazer tudo, eu não vou conseguir fazer tudo, e não vai dar, e você não pode se sentir, se sentir mal, você tem que levantar no outro dia e começar de novo, você entendeu? É assim que as coisas funcionam. eu não sou nenhum herói porque eu faço o que eu faço, eu não sou nenhum exemplo de existência porque eu faço o que eu faço. Isso é importante, assim, quem aí está achando bonitinho o que eu faço, só está sendo vítima de uma paternidade de merda que é comum hoje, e aí quando uma pessoa faz a sua obrigação, parece que ela está fazendo bastante. Eu só estou fazendo a minha obrigação, não estou, não é nem fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha obrigação, ela não fez com o dedo, as crianças vieram ao mundo com a pessoa, então, eu estou fazendo a minha obrigação. Então, assim, eu acho que a gente precisa naturalizar a boa paternidade, infelizmente, a má paternidade ela está tão naturalizada que aí quando o cara decide fazer um bagulho que funciona, um bagulho que teoricamente é o certo, aí todo mundo fica achando bonito, entendeu? Isso eu falo com meus parceiros mesmo, hoje, por exemplo, eu tenho um amigo meu que eu meti na terapia, aí eu falei, se você não for para a terapia você não vai mais ser meu amigo, não vai entrar mais na minha casa, não vou falar mais com você não porque você está desgraçando a vida do seu filho. Seu filho está aí começando a ter um monte de problema, por quê? Porque você e sua mulher estão sem querer, como qualquer casal tem problema, é natural que o casal tenha problema, sem querer a criança que é muito receptiva a energias e emoções, ela está captando tudo isso, só que ela capta uma agenda de subjetividade que nós não temos como entender. então fala o seguinte, não tenta entender, só vive bem. Eu estou há 19 anos que a Dinorah a gente nunca discutiu, nunca bateu boca. Ah, porque eu tenho medo dela me dar uma... Claro que eu tenho, mas não é sobre isso. A gente nunca discutiu porque a gente não quer isso. O Ezequiel, o Israel, por exemplo, por conta do autismo, ele tinha uma postura super violenta. Um negócio meio, 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 meio Wolverine assim, ele ia no pescoço, no olho e na jugular das pessoas. Alguém falava alguma coisa e ele ia na pessoa. Era uma viagem. E a gente viu o seguinte, caramba, ele não está vendo nenhuma situação de violência, não está tendo grito, não está tendo agressividade. O que ele está tendo, na verdade, é um comportamento intuitivo de preservação. Um comportamento ali do seu cérebro primitivo. Então vamos fazer o seguinte, vamos responder isso com amor. É fácil? Não é? A primeira vez que a Dinorah tomou um tapa na cara, vocês não estão entendendo. Ah, Dinorah... Porque é muito difícil para a gente, nós como mãe, de repente ver o seu filho bater em você, bater no seu rosto, para a criação, né? Para quando você se visita toda a sua história, quando que um filho bate na mãe? Então, até a gente entender que o nosso tom de voz, porque ele tem muita sensibilidade auditiva, então o nosso tom de voz, para ele era muito alto. Então, o Manuel, quando cantava, até a gente... Porque assim, de vez em quando o Israel vinha e mordia o mano, né? O Ezequiel, porque o Ezequiel canta muito e ele canta alto. E aí o Israel ia lá e mordia ele. Ia lá e mordia ele. E a gente dizia assim, ah, mas do nada ele mordeu. Aí eu aprendi, inclusive, que não existe do nada. A gente tem que observar o que está acontecendo no entorno deles para entender o que foi que levou eles a terem esse comportamento. E aí a gente começou a entender que cada vez que alguém elevava a voz, ou que a TV estava mais alta, ou que tinha uma música mais alta, era o suficiente para ele dar aquela cutucada na gente e dizer, você pode baixar isso aí, por favor? Só que como ele não tinha o repertório, né? Para se comunicar, é mais... Ele vinha e batia no rosto para poder falar mais baixo, ou ele mordia para que a pessoa falasse mais baixo e a gente entendeu que tudo passava também pela comunicação. Então, quando isso aconteceu a primeira vez, eu tive que respirar muito fundo, né? Tipo assim, como assim meu filho está batendo em mim e batendo no meu rosto? Então, exigiu... É, assim, vamos lá, essa calma foi agora. É, por isso que eu falei. Essa calma foi agora. Na hora foi... Ah, eu não fiz cílio para bater na minha cara. Rá, 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 rá. Que ressuscita todo o modelo tradicional que a gente foi. Exato. Quem você pensa que é para bater na minha cara? Só que, claro, na hora eu fiquei pensando, ele é pequeno. Primeiro, ele é pequeno, eu não posso bater nele. Né? Tipo, aquela coisa do bater na mão para não... Não, isso, isso, você está falando uma coisa muito doida porque, assim, outro dia no Ezequiel, o Ezequiel fez não sei o que lá, ele ia cair, eu segurei no braço dele, ele pegou e começou a bater onde eu segurei, porque tudo para eles é pedagógico. Tudo para eles é pedagógico. Então, assim, eu toco o piano, ele vai lá e faz o que eu fiz no piano. Então, assim, tudo é pedagógico o tempo todo. Então, e tudo... Agora você imagina uma criança como essa que estava com dificuldade para se comunicar e estava usando esse comportamento mais agressivo, né? Para se comunicar. Se a nossa resposta, né? Se a nossa resposta também fosse a violência, fosse bater, fosse gritar, isso com ele com um ano e meio, 18 meses, 20 meses, agora, aos quatro anos, eu não consigo, eu não consigo vislumbrar o que... Como estaria hoje? Eu acho que teria desenvolvido um pódio, uma parada... Então, a gente poderia estar falando de um outro comportamento que ele está hoje, né? Então, quando ele vem, a gente fala, filho, carinho, beijo, carinho, aí a gente vai lá, beija, né? Quando ele está realmente em crise, Emanuel vai lá e abraça ele forte, né? Tipo, segura os bracinhos, abraça ele forte, até ele conseguir se acalmar. Agora, tem uma coisa que eu queria dividir com a galera, que é o seguinte, é todo dia eu que levo na creche, né? Na terapia de manhã. Na terapia de manhã. Eu levo na terapia de manhã e depois o AT leva para a escola. E é o seguinte, existe o ritual de levar na terapia. Que a gente ensaia, a gente vai conversando, eles dizem qual é a musiquinha que eles querem, o Israel fala através de sinal que ele faz assim com a mão, faz joinha, o Ezequiel canta um pedaço da música. Existe o ritual nosso para fazer isso, que é o nosso momentinho. Eu e papai, mamãe não está, é só a gente. E ali é o rolê dos meninos. E aí, é natural, o menino acordou cedo, está puto por acordar cedo como qualquer pessoa, eu tenho que todo dia estar de bom humor. Está chovendo, tanto que assim, lá onde a gente leva para fazer a terapia, tem um lugar de estacionamento e aí tem empresas do lado. A galera sabe quando eu chego, eu chego, bom dia à rua, bom dia à rua, chega a todo mundo. Cara, pode estar a maior merda, a gente pode estar cheio de conta. Todos os dias eu preciso fazer o dia deles começar bem. Porque, uma das coisas que você que é pai de uma criança típica precisa entender, é que na maioria das vezes, eles são muito ritualísticos. quando você quebrar o ritual, mesmo que depois você deixe eles, entrem no carro e desabe chorar. Ah, mas é importante que a criança compreenda que existem nuances de sentimento, ela vai aprender isso na vida. Não precisa ficar forçando a barra tão cedo assim, não. Então, uma coisa que eu tento fazer com muita frequência é manter o astral deles num lugar muito aceitável. E aí é muito doido pelo seguinte, quando você começa a repetir aquela coisa do Chaplin, do Smile, ao notar que tu sorri todo mundo irá supor que é feliz, inclusive você começa a supor pra você mesmo que existe uma felicidade e que as coisas não são tão complicadas. E aí daqui a pouco quando você vê que o plano de saúde não tá fazendo reembolso que deve, tá dando uma merda danada e tal, não sei o que, quando você vê você coloca Anima Azul, você coloca Mundo Bita, você coloca A Hora do Black no carro, e aí você começa a cantar aquilo e aquilo começa a te levar pra um lugar de leveza e é o momento que você aprende com a sua criança. Entendeu? Então assim, eu acho que é fundamental que nós entendamos que antes do nosso filho, da nossa filha ser uma criança típica, ele é uma criança. E só quem vê ele como atípico é você. Porque pra ele, ele é uma criança. a vida vai dizer pra ele que ele é atípico. Não precisa você ficar esfregando isso na cara dele o tempo todo. Vive, irmão. Sente. Então o que que você tem feito por você nessa rotina toda? O que que você tem feito por você também? Sabe que é um... Quando o Isabel fez quatro anos, eu descobri que eu não comprava mais sapato. eu não sabia nem que tipo de sapato uma mulher usava em pleno 2024. Eu tive que pedir ajuda pra minha filha, né, de 25, dizer que tipo de sapato que estão usando agora. Porque a gente fica tão imerso na maternidade e tão imerso e a maternidade atípica, ela coloca tantos compromissos no nosso dia a dia que realmente a última coisa que a gente faz é olhar pra gente. Então, terapia é uma coisa que precisa entrar na rotina da família, da mãe, do pai. É importante, né, como muito a gente, quem acompanha sabe que o desgaste emocional de uma mãe atípica é considerado, é comparado a um soldado em guerra. Isso não é brincadeira, porque realmente é muito, né, desgastante. mas eu aprendi primeiro a me perdoar, perdoar no sentido de se eu não fiz tudo o que eu queria hoje, tá tudo bem, porque eu fiz outras coisas. E tenho tido pequenos cuidados comigo que antes eu ignorava por completo. Primeiro é dizer pro Manuel, tipo, hoje eu vou dormir mais cedo e você fica com as crianças. Isso é, tipo, básico. Tipo, eu preciso dormir, né, cuidar de mim, cuidar da minha saúde, porque a gente fala, né, quando os meninos tiverem 50 anos, a gente já vai ter 90 e poucos. Então, o que a gente pode fazer por nós? É cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça, sabe, tentar se alimentar o melhor possível e falar, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu adquiri do ano passado, principalmente pra cá, foi parar de guardar as coisas. Eu acho que isso foi uma das maiores conquistas. ela fala, ela fala. Quando ela não gosta, ela fala, ela dá o papo. Mas não só no bate-papo aqui, mas dizer pra ele o que me incomoda, mas não pra brigar, mas pra não deixar o potinho ficar cheio, porque às vezes pinga uma gotinha, transborda, e quando você vê, nem era por aquilo dali. Mas é tentar deixar a nossa rotina o mais leve que puder, porque a rotina ela já é pesada por si só, né? Então, sim, eu vou fazer minhas unhas, sim, eu, de vez em quando eu fujo no meio da tarde, vou visitar uma amiga, vou comer alguma coisa, vou no shopping, sabe? Tipo, sozinha, sem filho, sem ninguém, né? A gente precisa disso. E é fácil, não. Mas a gente precisa cavar essa oportunidade dentro da gente, porque senão a gente não encontra. É, e eu acho que quem é familiar, que tá assistindo a gente, que nem todo mundo que tá assistindo a gente, tem uma criança típica dentro de casa, cara, talvez você fica perguntando, como é que eu ajudo, como é que eu ajudo? Cara, se você der um fim de semana pra essas pessoas, se você der um sábado de tarde pra eles, eles já vão ficar felizes pra caramba. Ah, quero saber como ajuda. Vai lá e dá um sábado. Mas assim, primeiro pergunta as coisas, primeiro convive, convive um pouco, se conecta um pouco, faça parte da rede. Faça parte da rede de apoio. É esse o pedido que a gente te faz. Se você fizer parte da rede de apoio, o resto, tudo se organiza. Porque o que os pais, às vezes, precisam, por mais que eles amem as crianças, eles precisam ficar longe delas. Às vezes, a gente precisa de uma folga. Perfeito! Isso foi maravilhoso. Olha... Isso foi maravilhoso. 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 Obrigado.